Música Cultura Urbana de volta hoje aqui na ONG Espetáculo, conhecendo os projetos Fábrica de Espetáculo e Cabum, Escola de Arte e Tecnologia. Vamos conversar aqui agora com o professor de adereço. Como é que é esse trabalho de adereço aqui com essa rapaziada? A gente tenta trabalhar com material reciclável, usando reaproveitamento de materiais. A gente trabalha com garrafa pet, jornal e a partir daí a gente começa a desenvolver o trabalho. A gente fez um trabalho agora com máscaras e tudo que a gente vai fazer a gente tenta usar na peça final, no projeto final do trabalho do ano. Eu aprendi várias coisas que eu não sabia como me dar com as pessoas. E também o que mudou na minha vida foi vários sonhos que eu tinha que eu pensei que eu nunca ia realizar. Eu nunca pensei que eu iria subir um palco enorme assim. Eu fiquei muito emocionada. Pega daqui e pega de lá. Pega daqui e pega de lá. Tá na moral! Tá na moral! Então essa preocupação com o meio ambiente, material reciclável é o mais interessante aqui nesse trabalho? Sim, a gente tem a proposta de trabalhar com reaproveitamento geral, né? Não só material que jogam no lixo, mas o que sobra de outras montagens a gente tenta reaproveitar aqui na escola. Ensinando técnicas diferentes de acabamento, de envelhecimento, de colagem. E a ideia não é que eles aprendam a fazer a máscara em si. E sim, a partir da máscara eles tenham técnicas suficientes para desenvolver outros tipos de adereço. Outra preocupação aqui também é com a palavra, né? Como é que funciona esse trabalho, a oficina da palavra? Bom, na verdade é meu primeiro ano aqui. Assim que eu cheguei à escola, eu estava começando com essa proposta nova de fazer eles próprios escreverem o texto da peça de fim de ano. Então o trabalho ficou todo absorvido por esse trabalho, na verdade, de elaborar o texto. E a gente tem feito na base das reuniões. A gente reúne todo mundo, todo mundo mesmo, todos os alunos. Primeiro a gente fez um grupo de trabalho de oito a nove alunos para ir levantando os temas sobre os quais eles gostariam de falar. Depois a gente levava essas ideias para o resto da turma e discutia, conversava. Eles diziam, é isso mesmo, tem que entrar também uma coisa aqui, tem isso aqui também. E vinham com ideias deles e a gente ia construindo primeiro o roteiro com isso. E agora a gente está escrevendo o texto a partir de cenas improvisadas. Nós aqui chegamos como uma semente e essa escola foi a terra onde foi colocada essa semente. Os professores foram os regadores que regaram essa semente. Essa semente foi crescendo, se tornando planta. E essa planta deu frutos. Os frutos somos nós. Os frutos somos nós. Os frutos somos nós. Os depoimentos que esses meninos nos trazem e que também os pais trazem, né? De como ampliou a sua visão de mundo. Como eles entenderam mais o seu papel na sociedade. Que a gente espera que eles sejam multiplicadores, não é? Na sua comunidade. Então eu acho que esse é uma coisa que a gente vem trabalhando na oficina da palavra, na temática e dentro das próprias oficinas técnicas. É um pano de fundo para o que a gente trabalha. E eu acho que a gente está chegando lá, sim. Esse seria o maior objetivo do trabalho de vocês? Eu acho que é junto. Por quê? Para eles entenderem o seu papel na sociedade, eles também têm que ter o seu papel profissional. O preparo para a cidadania está junto com o preparo para exercer uma profissão. Que cidadão é esse? Ele não tiver como exercer uma profissão. Então eu acho que é assim, não se perder na técnica pela técnica. Isso a gente está conseguindo. A nossa formação continuada é do Instituto Ayrton Senna, que vem trabalhando muito esse aspecto com a gente. E que a arte seja o fio condutor de tudo. Eu era um cara bagunceiro, brigando, suave o tempo inteiro. E hoje eu acho que, pô, eu estou capaz. Sou um cara que já estou preparado já para o trabalho. Para mim esse sonho nunca vai terminar. Ih, hoje é meu aniversário. É, maluco, o ano está acabando. Nessa época, todo mundo fica mais unido. Nego corre atrás de ser feliz. Eu também fiz muita coisa esse ano. Mas ter entrado para a escola foi a melhor. Consegui mais do que eu pensei. Agora vou ser cidadão. Sonhar com um futuro melhor. Nesse mundo onde poucos são ajudados, vou ser mais solidário, maluco. E útil com os outros. Até nas pequenas coisas, é. E pensar que quase tive que largar a escola porque eu vou ser pai. Filho, nessa idade, é a maior responsa. Mas aqui é meu lugar. Tomara que meu filho tenha essa oportunidade que eu tive. Agora estou de volta, sanguíbal. 2004? Ah, me aguarde. Vamos saber agora o que os alunos pensam, né? Você está aqui, estou sabendo que você já foi até premiado. Como é que é essa história? Não, é um trabalho que eu fiz, né? Eu comecei na oficina de fotografia esse ano aqui na Cabum. E eu fiz um trabalho lá na minha comunidade, eu moro no Complexo do Alemão. E eu fiz algumas montagens, umas fotos, de fotos mesmo. Assim, aí eu mandei para um concurso pelo Consulado da França. O prêmio se chama Hércule Florencio. Hércule Florencio, que é um concurso feito pelo Consulado da França, no Rio de Janeiro. E pelo grupo Ateliê da Imagem, que funciona ali na Urca. E eu fiquei classificado entre os dez. E esse ano que vem, assim, vai ter uma exposição conjunta com esses dez classificados. E mais uma bolsa de estudo no Ateliê da Imagem. Você esperava que isso poderia acontecer na tua vida? Não, porque a fotografia, assim, eu descobri esse ano aqui na Cabum, né? Eu tinha interesse em fazer fotografia, mas só que nunca tive a oportunidade. Aqui na Cabum eu peguei, assim, muita teoria. Aprendi muito sobre a história da fotografia. Isso me ajudou a ter uma visão, é, para sair fotografando, assim, no meu redor. Você, você pretende seguir carreira nessa área, na área artística, na área técnica, ou não? Pretendo figurino. Aqui eu faço adereço, no qual também trabalho nessa parte de figurino. E eu pretendo ser figurinista. Então você já escolheu o teu caminho aqui dentro? Já. Você imaginava antes, esperava que você pudesse estar trabalhando nesse meio? Foi uma surpresa, descobriu isso tudo aqui dentro? Como é que foi isso para você? Não, eu já desenhava, mais ou menos. E eu já tinha essa intenção, antes de entrar aqui, eu já tinha a intenção de trabalhar com figurino e moda. Você também está trabalhando com figurino, com adereço, inclusive vi lá um vestido super bacana que você fez. Como é que é esse trabalho aí? Como é que você descobriu esse dom, esse interesse por essa área? Não, eu sempre gostei de arte, fiz vários cursos ligados a isso. E o lance do vestido foi, a ideia principal era fazer em tecido. Mas a falta do tecido fez a gente testar novas possibilidades. É o que a gente faz aqui, testar novas possibilidades, testar novos materiais. E é muito divertido fazer isso, além de ser proveitoso. E pretende ser figurinista? Eu estou mais para a área de artes plásticas, cenografia. Vamos agora saber o que o resto da galera aqui também está achando desse projeto. Você, com essas tranças maravilhosas aqui, aprendeu a fazer essas tranças aqui? Não, não. Isso não. Muitas outras coisas, mas isso não. Então conta para mim, o que você aprendeu aqui? Fez umas máscaras, umas bolsas, entendeu? E a gente vai usar isso na peça que a gente vai apresentar aí no final do ano. E outras coisas que a gente vai fazer mais. Que outras coisas são essas, outras coisas mais? O tema é o professor que dá, entendeu? Para a gente fazer. E aí, está curtindo? Já fazia antes? Descobriu isso aqui agora? Como é que foi? Eu já gostava antes, só que isso é uma experiência nova, né? Estar fazendo, estar pesquisando outras coisas, entendeu? É uma coisa legal. Eu já tinha vontade de fazer, já fazia outras coisas. Mas quando eu entrei para cá, eu aperfeiçoei mais esse meu lado. Se você não estivesse estudando aqui, fazendo esses cursos aqui hoje, na espetáculo, você teria condições hoje de estar fazendo esse tipo de curso, estar aprendendo o que você aprende aqui? Não, porque o jovem não tem espaço no mercado, né? São poucas pessoas que dão voto de confiança na gente. O que você está aprendendo aqui? Bom, eu faço parte da oficina de iluminação, né? Ultimamente, a gente tem feito trabalhos aqui dentro mesmo. Mostra de trabalho, o professor vai e pede para a gente fazer a nossa própria iluminação. Vou contar uma experiência que foi legal para mim na oficina de iluminação, que foi, ele pediu para a gente trazer um objeto e iluminar do jeito que a gente quisesse, né? Aí, pô, para mim foi uma experiência diferente, nova, porque eu nunca fiz nada relacionado à iluminação, né? E o professor deu o maior voto de confiança em mim. E qual o objeto que você escolheu, como é que foi? Eu escolhi um sapinho barrigudinho, né? E fiz um cenário lá com um tecido brilhosinho. Aí fiz uma luz lá, que eu queria demonstrar o sentimento de tristeza, né? Assim, que a pessoa triste e as pessoas não prestam atenção nela. Eu quis mostrar esse sentimento. Quando a gente assiste um filme, um espetáculo, vê tudo lá prontinho, a gente não tem noção de como é feito tudo isso. Você já tinha essa noção ou não? Não, nem imaginava. É muito... É uma fábrica mesmo de ilusões. A gente produz, pode produzir muita coisa, assim, incrível, que não dá nem para imaginar. Só estando lá mesmo, na infraestrutura lá do negócio, para saber. O que você descobriu, assim, que mais foi revelador para você, que mais te emocionou dentro desse universo, nessa fábrica de sonhos? Poxa, me tocou mais agora foi a parte de interpretação que a gente está produzindo junto com o professor Carlos. O texto, o pessoal de carpintaria, a gente de carpintaria está fazendo, pensando, bolando o cenário, o pessoal de adereço trabalhando em conjunto, bolando as roupas e tudo mais. O pessoal de iluminação também vai trabalhar junto com a gente. Acho que isso daí é show. Como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final. Mas semana que vem tem mais. Paz! Paz! A pessoa que fica parada, não busca estar fazendo algo, ela acaba fazendo besteira, aprende unicamente de você. Você busca aprender sempre coisas boas, que levem você a ter um futuro bem melhor devido àquilo que você aprendeu. Pedras no meu caminho, recolho todas. Pedras no meu caminho, recolho todas. E com elas, construirei o meu castelo. E com elas, construirei o meu castelo.